Bom, boa noite a todos e todas, mais uma live para discutir um tema absolutamente importante que são as políticas de transferência de renda, como foi a história do Bolsa Família e como está sendo o desastre dessa implantação pelo governo Bolsonaro do auxílio emergencial humilhando o nosso povo nessas imensas filas, enfim, nós vamos conversar aqui hoje com o economista Ricardo Henriquez, que participou do governo Lula, foi secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social e participou, coordenou a implantação do Bolsa Família e ele conhece bem todos os mecanismos que foram criados e que foram deixados prontos para os próximos governos no sentido de ter toda uma estrutura para transferir renda, para falar com as famílias mais pobres, para ter essas políticas que foram tão simbólicas, tão importantes para o nosso povo. sempre aqui também com o nosso deputado Carlos Zaratini, participando, daqui a pouco ele vai dizer as últimas de Brasília. Enquanto isso, já tem bastante gente entrando aqui no chat e a gente espera que vocês possam comentar e curtir e compartilhar a página. Quanto mais a gente comentar, curtir, compartilhar, o próprio Facebook vai chamando mais gente para conversa e aí a gente vai, um tema tão importante, é legal que a gente possa compartilhar com o máximo de pessoas possível. Mas antes de passar a palavra para o Zaratini, eu tenho que dar uma notícia triste e fazer uma homenagem. Acabou de falecer um companheiro nosso, o companheiro João Carlos Alves, que foi da primeira bancada de vereadores do PT na cidade de São Paulo, aqui da região que eu milito, que eu moro, que é do Campo Limpo, e ele teve um infarto fulminante e a gente perdeu o João Carlos, que na semana passada participou de uma das lives nossas aqui, fez comentários, enfim, é alguém que acompanha o nosso trabalho, que sempre militou defendendo o PT, começou sua vida na pastoral operária, depois foi vereador do PT, por vários anos, foi secretário de abastecimento no governo da Luiza Herondina, era militante da... de toda a causa da segurança alimentar, que dialoga com o tema de hoje aqui que a gente tem, então fica nosso abraço à família, aos filhos, né, a Beth, ao Carlinhos, a Magda, enfim, e nossa solidariedade a todos os amigos e parentes do João Carlos, né, então, registrar aqui, mas, enfim, é a vida que segue, a gente tem que tocar o barco e a melhor homenagem que a gente pode fazer ao João Carlos Alves e continuar a sua luta. E a gente já tem hoje aqui mais de 100 pessoas participando, e eu queria já passar a palavra para o Zaratini. Zaratini, vamos lá para as últimas de Brasília, né, como é que está o debate lá, o Bolsonaro não para de fazer provocações, ao mesmo tempo tem uma medida importante de transferência de recursos para os estados e municípios na pauta, como é que está o clima lá em Brasília e o debate político lá. Boa noite aí, Donato, boa noite, Ricardo, boa noite a todos que estamos ouvindo, né, primeiro, como você bem lembrou aí, lamentar aí o falecimento do nosso companheiro João Carlos Alves, companheiro que foi metalúrgico, liderou a oposição de caldos metalúrgicos, depois, primeira bancada de vereadores do perigo na cidade de São Paulo, né, um companheiro de muita luta, um companheiro que foi um dos grandes organizadores do nosso partido na zona sul de São Paulo, em toda São Paulo, né. Então, lamentar a morte desse companheiro. Também queria falar um pouco, está tendo a votação agora, né, nesse exato instante, eu estou com um olho aqui, um olho lá, né, de um projeto de lei que já teve vários números, né, agora ele é o número 39, voltou do Senado, o Senado, na verdade, engavetou o projeto que a Câmara tinha aprovado e fez um novo projeto para que a palavra final ficasse do Senado. Esse novo projeto, ele transfere recursos para os estados e municípios, recursos do governo federal, né, a ideia da Câmara é que ele fosse uma compensação pela perda do ISS e do ICMS, que são dois impostos importantes para os municípios e para os estados, e que estão caindo com toda essa crise, né, essa compensação pela perda desses impostos. O Senado modificou completamente, né, e reduziu o período de transferência de seis para quatro meses, né, com isso reduziu o valor, então a gente tinha chegado lá a um valor de mais ou menos 80, 90 bilhões e caiu agora para 65 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, o Senado colocou a possibilidade de que os estados e municípios suspendam o pagamento das suas dívidas externas, né, dívidas com outros países. E também manteve aquilo que a Câmara já tinha colocado, que era a suspensão do pagamento da dívida com a União. Então, isso é um projeto que alivia os estados e municípios, alivia menos que o da Câmara, muda o critério de distribuição, o estado de São Paulo perde com isso, outros estados do norte ganham, né, houve uma mudança. E tem um artigo polêmico, né, que é o artigo que proíbe que os estados e municípios deem qualquer reajuste ao funcionalismo. Então, aquele reajuste que é a progressão normal do funcionário público fica congelado, né, então os funcionários perdem muito. O que nós vamos fazer aqui? O PT vai votar favorável ao projeto, porque nós queremos que haja essa transferência aos estados e municípios, e vamos votar contrário a esse artigo, que é o artigo oitavo, que põe esse congelamento, né. É um projeto importante, porque se não for votado, os estados e principalmente os municípios vão começar a não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, é uma questão muito importante. E aqui, o Bolsonaro é aquilo que a gente já conhece, Donato, é cada dia uma provocação. Hoje foi para xingar os jornalistas, né, acordou lá para xingar o jornalista, mandou os caras calar a boca, aquela normalidade do Bolsonaro. Só que é uma normalidade que cada vez mais mobiliza uma facção é muito pequena da população, extremamente radical, e incita, né, a violência, a violência que foi feita contra os jornalistas, no domingo, contra os enfermeiros, no sábado, né, então, essa situação pode acontecer cada vez mais esse tipo de confronto, né, e preocupa muitas pessoas. Uma pessoa me mandou agora, pelo Instagram, uma pergunta, pô, Zaratin, será que vai ter uma guerra civil? Será que o Brasil vai terminar em guerra? Eu tenho meus filhos, fico preocupada com os meus filhos, e é isso que muita gente fica preocupada, mas eu acredito que a gente vai conseguir superar esse momento aqui, porque cada vez mais tem gente chegando a, tendo a clareza que nós vamos superar esse momento através do afastamento do Bolsonaro, né, do fora Bolsonaro. Legal, Zaratin. Então, Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, como eu disse no início, mas tem muita gente entrando, já tem mais de 150 pessoas participando, aproveitar para agradecer aos jornalistas livres, que também colocou um link na sua página. O Ricardo Henrique participou de toda a elaboração e implementação do Bolsa Família no governo Lula, e, portanto, conhece bem as políticas de transferência de renda. Então, eu queria que ele, para começar, pudesse falar um pouco de como foi essa construção do Bolsa Família no governo Lula, os mecanismos que foram criados, e, também, já pudesse avançar comentando um pouco de que maneira está sendo feito esse auxílio emergencial, que era para ser de 200 reais e, graças à bancada da oposição, do PT, foi para 600, mas que tem uma operação trágica, né, que tem milhões de pessoas nas filas sem conseguir receber o auxílio e com muita necessidade necessidade nessa crise. Então, com a palavra, Ricardo Henrique, muito obrigado pela presença nessa live. Boa noite, Donato, boa noite, Zaratini, boa noite a todos que estão aqui. É curioso, né, como esse momento, triste momento da pandemia e da forma como está se conduzindo essa crise, faz lembrar desse primeiro ano do governo Lula, onde se fez uma discussão, faz lembrar positivamente desse momento, porque foi uma discussão muito intensa sobre a necessidade de produzir uma coordenação da política social, em particular nos programas de transferência de renda. Para quem não lembra, a gente tinha seis, sete programas de transferência de renda, tinha Bolsa Escola, tinha Vale Alimentação, tinha Vale Gás, tinha um montão de programas, e, desde fevereiro, o presidente Lula criou um conselho, um comitê de política social, que a gente foi discutindo ao longo do tempo, com a interação de vários ministérios, como eu estava secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social da época, a ministra Benedita da Silva, eu coordenei toda a agenda interministerial para a gente poder chegar no Bolsa Família, que, em última instância, foi uma coordenação que integrou os vários programas de transferência de renda, agregou valor a isso e conseguiu sair de uma falsa dicotomia, que à época também se discutia, e definir como chegar nos mais pobres desse país. A gente identificar o CPF da pobreza, como se falava muito na época, a extrema pobreza e a pobreza. E foi muito bem sucedido, e um dos instrumentos chaves para poder viabilizar o desenho foi entender que a dispersão de cadastros, o cadastro que tinha no gás, o cadastro que tinha na alimentação, o cadastro que tinha na educação, fazer com que a gente nunca conseguisse achar os mais pobres dos mais pobres. Então, tinham dois princípios chaves. Um regime de colaboração muito intenso entre os níveis de governo, governo federal, governo estadual, governo municipal, e a capilaridade dos governos municipais podendo mapear e cadastrar as pessoas mais pobres e mais vulneráveis, e a gente conseguindo colocar isso tudo, por isso da discussão de hoje, no cadastro único. Criar um cadastro de referência para fazer dois movimentos. O alívio da extrema pobreza e, em simultâneo, criar condições para coordenar outros programas sociais diante de um programa único de transferência de renda com um olhar espalhado de forma equânime pelo território nacional. E aí a pergunta do Donato, a gente pode depois falar da história, se quiser, mas a pergunta do Donato é que, objetivamente, desde o final de 2003, o programa começa a se mover em outubro de 2003, teve uma evolução, foi gradativamente aprimorando esse instrumento do cadastro, que é um instrumento que visibiliza a pobreza, ou seja, não esconde, não joga ela para baixo do tapete, que consegue saber qual é o tamanho dessa situação de vulnerabilidade e, portanto, serve como uma plataforma de coordenação muito eficaz para a gente poder viabilizar, por exemplo, intervenções como o apoio emergencial agora de R$ 600. Então, uma das questões chaves, no cadastro a gente tinha 28 milhões de famílias. Desses 28 milhões de famílias, diante da decisão de fazer uma transferência, no caso concreto de R$ 600, chegar a essas 15 milhões de famílias do Bolsa Família é um ato administrativo que leva 24 horas ou 48 horas no máximo para ser operado. E a gente foi, o país se enrolando, o governo não conseguindo fazer essa transferência. Depois disso, o cadastro tem muito mais gente, como a gente falou, tem 28 milhões de famílias. Você tem em torno de 9 milhões de famílias que não estão no Bolsa Família e recebem menos de meio salário mínimo per capita, que já tinham sido cadastradas, que já estão lá. Você sabe o endereço, sabe onde as pessoas estão. E além disso, tem mais uns 6, 5,5, 6 milhões de famílias que já estavam no cadastro, que passaram, tiveram situações de vulnerabilidade no passado, não estavam mais vazias, mas evidentemente estavam na franja dessa vulnerabilidade. Então, Dourado, só para a gente poder bater papo, essa estrutura que foi montada pelo cadastro, que é uma das estruturas mais interessantes que tem no mundo, a Índia tem um cadastro bem feito, todos os países têm, mas poucos têm, ela viabiliza agilidade, o que é um parâmetro fundamental na situação de emergência como a gente está vivendo, e viabiliza também coordenação, ou seja, porque você consegue identificar essas pessoas e viabilizar outros instrumentos de política social. Então, está tudo montado, para ser, diante, obviamente, de uma visão humanitária consequente, você conseguir dar conta de ser ágil na provisão desse serviço de transferência de renda para esse grupo e, obviamente, poder continuar cadastrando mais pessoas. Obrigado, Ricardo. Zaratini, o PT entrou com uma ação para que seja pago imediatamente os 600 reais. Fala um pouco disso, como está esse debate, de que maneira vocês estão vendo essa incapacidade do governo Bolsonaro de pagar as pessoas, se é incompetência, se tem também uma ideia subjacente de criar o caos, enfim, qual a impressão de vocês na bancada? A impressão nossa é essa mesmo, Donato, que eles estão, Bolsonaro quer deixar uma situação caótica, com muita gente bronqueada com a quarentena, que não pode trabalhar, que não consegue ter renda, Então, ele centralizou a distribuição só nas agências da caixa. Ele poderia ter incluído o Banco do Brasil, poderia ter incluído as lotéricas, poderia ter incluído o Banco do Nordeste, que tem muitas agências lá no Nordeste. Ele poderia ter ampliado muito esse pagamento, sem fazer com que as pessoas ficassem horas e horas numa fila, todo mundo junto ali, com possibilidade de transmissão do coronavírus. Então, nós achamos que é criminoso. O governo dele é um governo criminoso, né? Inclusive nesse aspecto. Até para pagar uma coisa que está na lei, ele demora. Ontem, ontem nós tivemos a informação que tem 20 milhões de pessoas que ainda estão em análise. Então, às vezes as pessoas perguntam, poxa, eu estou em análise ainda. Não é só você, não. Tem 20 milhões de pessoas que estão nesse processo. Demonstra total incapacidade desse governo de fazer qualquer política pública. Qualquer. Na verdade, eles se viram obrigados a atender essa população, a maioria das pessoas, praticamente, e deixaram a situação de qualquer jeito. Então, nós estamos reagindo a isso, com projeto, com ações na justiça. Nós estamos tentando, de todas as formas, fazer com que o governo acelere o pagamento. E esse foi o primeiro pagamento. Vai ter mais dois, pelo menos. Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Então, Ricardo, você, só para pegar esse ponto, você que lidou com esses cadastros, lidou com a logística de pagamento, era possível ter uma organização muito mais eficiente do que essa. É isso? Sem dúvida. Não tem por que não pagar rápido. É mais um elemento de perversidade nessa história. A gente, como o Zaratini disse, primeiro tem vários canais para viabilizar a operação, públicos. Além do mais, você podia mobilizar outros parceiros. Outros privados, lógico. E podia usar os equipamentos públicos também, os centros de assistência social, podiam estar referenciados para isso, você fazer um serviço com segurança, dá para fazer muita coisa, sem aglomerar as pessoas. Era só ter um sentido, uma estratégia de logística. montada. Eu acho que, assim, tem burocracia demais, tem visão humanista de menos, completamente vazio, e sobra uma falta de coordenação, sobra uma bateção de cabeça, sobra cada um tentando, dizendo uma coisa para o lado, e falta totalmente sentido de urgência. Aí, é muito importante, porque eu fiz uma fala para apresentar um pouquinho, de forma muito sucinta, tecnicamente o cadastro, mas uma coisa importante, quando a gente olha o período em que foi construído o Bolsa Família, o primeiro mandato do presidente Lula, o que se produziu foi um campo real, e não uma tese, de coordenação, de coordenação intersetorial, de coordenação interministerial, com parceria com municípios e com os estados, para poder ter capilaridade, para chegar lá. Então, os instrumentos para isso existem. O que parece é que, assim, parece que falta experiência administrativa, não conhecer a máquina pública, isso que vemos, parece muito. Evidentemente, há um desconhecimento muito grande da política social, ou seja, tanto no sentido de como ela funciona, mas talvez, sobretudo, quais são as condições reais das populações mais vulneráveis desse país, há um distanciamento, um desconhecimento muito grande, e aí isso se desdobra no que está colocado. Quer dizer, mesmo diante de uma decisão, e era necessário ter um valor relevante, como 600 reais, um valor importante de poder ser transferido, você não coloca em marcha esse processo. Obviamente, eu acho que isso, eu volto à ideia, é falta de uma visão humanista diante da crise sanitária e humanitária que a gente está vivendo, que implicaria um sentido de urgência muito forte. Então, você tinha que... Podia ser um sentido de urgência que tivesse que se operar sobre bases meio fluidas. Seria trabalhoso, mas ainda seria necessário o sentido de urgência. O que é paradoxal é que o sentido de urgência pode operar sobre bases muito sólidas. Sobre a base sólida do cadastro, a base sólida de equipamentos públicos que estão colocados, a base sólida de formas de vínculo com a população que permitiriam garantir todo o protocolo sanitário, distanciamento, não aglomeração, e com distribuição rápida. Então, fica no ar o porquê dessa falta de sentido de urgência e essa perversão praticada. Essa pergunta tem que ficar no ar. Donato. Donato. Oi. Oi, Donato. Eu achava bacana que a gente conversasse um pouco também sobre o futuro, porque esses R$ 600 foram muito importantes, estão sendo muito importantes agora. Tem pessoas, por exemplo, que viviam praticamente com R$ 150, R$ 200 do Bolsa Família, estão recebendo agora R$ 600, em alguns casos até R$ 1.200. E aí a gente vem para aquela velha luta do nosso suplici, que é a renda básica da cidadania. Então, a pergunta que muitas pessoas estão fazendo é será que vai continuar esses R$ 600? Porque isso está tirando muita gente do sufoco. Muita gente do sufoco, né? Então, tem gente até que acha que isso é coisa que o Bolsonaro deu. Tem gente que imagina que isso saiu da cabeça do Bolsonaro, quando, na verdade, saiu da luta nossa lá da oposição, particularmente do PT, porque eles queriam dar R$ 200 e ponto. Então, nós estamos numa possibilidade de fazer do limão a limonada, né? A gente garantiu uma renda básica aí após passar a pandemia, né? Então, talvez o Ricardo pudesse falar um pouco sobre isso, né? Essa possibilidade de a gente beneficiar um número maior de pessoas do que o Bolsa Família, que atinge cerca de 16 milhões de famílias, e a gente ir para um número, uma base mais larga, né? Garantindo uma transferência de renda que permita às pessoas o mínimo de consumo, né? O mínimo de condições de sobrevivência, né? Independente... Porque nós vamos viver um período de desemprego muito grande, né? O desemprego chegou agora a praticamente 13 milhões de pessoas desempregadas, porque também, na pergunta que o IBGE faz, ele pergunta... Bom, deu um problema aqui com o Zaratini, vamos... Ficou no ar. É, mas viu, Ricardo, isso acontece, mas já já... Lógico, vai ver assim. Eu só queria aproveitar também, como tem muita gente comentando, eu queria colocar alguns comentários de assuntos que até que já foram tratados aqui, mas vou usar aqui. Eu vou aproveitar e só colocar alguns comentários, só para ilustrar. Fala, fala. Não, vai lá, segue aí, toca o bonde aí. Ah, não, vou só colocar alguns comentários para ir dialogando com o público que está escrevendo aqui. Aí uma queiroz. Meu esposo está desempregado, não tem renda, fez o cadastro, está há mais de 30 dias em análise. É uma situação muito comum. A gente falou que são 20 milhões de análise, né? Deixa eu ver, aqui tem outro comentário mais para frente. Um minutinho só. A Claudete Alves. Boa noite. Minha mãe tem 85 anos, aí discute política e me falou que a perversidade do Bolsonaro... Que é a perversidade do Bolsonaro. A tese dela é que eles querem as pessoas aglomeradas para se contaminar e morrerem. Denominou 600 reais da operação Mato a Pobre e Véio. A Jaqueline Isabelle tem uma pergunta para o Zaratini, que depois que o Ricardo falar, ele responde. Zaratini, trabalho numa empresa, estou afastada por 60 dias. A empresa só vai pagar 30%. Gostaria de saber quando o governo mentiroso do Bolsonaro vai pagar os 70% desse governo, que é a responsabilidade do governo. Vamos lá. Enfim, são vários assuntos colocados aqui, reforçando o debate que a gente tem feito. Mas, Ricardo, o Zaratini fez uma colocação. E o futuro? Os 600 reais estão programados para três parcelas, é isso, né? É, a programação é essa. E depois, com o desemprego que a gente vai ter, que infelizmente vai ser muito alto. Como é que a gente vai cuidar desse povo? Primeiro, acho que o Zaratini se lembrou da luta histórica do Eduardo Suplicy. É muito importante, nesse momento, a gente reconhecer isso, né? Como foi um militante da causa da renda básica universal. E acho que a discussão é, um, temos uma enorme evidência, tem vários estudos do IPEA que demonstram isso, como é que o Bolsa Família conseguiu reduzir em uma intensidade muito grande a pobreza extrema. Então, o que basicamente a gente tem é que a gente consegue chegar na parcela significativa dos mais vulneráveis. Portanto, se a gente aumentar o valor da transferência, maior a chance tirada dessas pessoas da situação de extrema pobreza. Mais do que isso, como o Zaratini colocou, se a gente alargar essa base de beneficiários, melhor será esse campo. Agora, duas coisas a gente vai ter que enfrentar. Um, e talvez não dê para a gente discutir isso muito nessa live, mas pode ser em outro, tem um componente muito forte, como a economia está desacelerando há alguns anos, além dos 12 milhões de desempregados, e óbvio que a gente vai ter um aumento de emprego, se a gente tiver uma queda do PIB de 5, 6, 7, 8%, pode chegar a um quarto da mão de obra, é uma coisa, o cenário é muito desafiador, mas mais do que isso, a gente pode ter, e esse ponto a gente vai ter que pensar, um desemprego estrutural. Pode ser que a tecnologia entre de tal forma, no processo pós-pandemia, no Brasil e no mundo como um todo, que reconfigura o perfil da mão de obra. Se a gente não tiver um colchão de política social estruturado para fazer isso, o enfrentamento disso, o desastre pode ser muito grande. Então, basicamente, de forma muito rápida, a gente precisa de uma renda de cidadania forte, portanto, com valor maior e maior cobertura. Para isso, eu tenho que fazer uma reestruturação, uma revisão de vários programas que estão colocados aí para poder financiar isso, se precisar organizar a máquina pública para viabilizar isso. E, ao mesmo tempo, só para a gente não esquecer, porque uma renda básica universal não é suficiente para integrar, para garantir uma redução da nossa desigualdade e uma saída sustentável. Eu tenho que caminhar em direção a uma transferência de renda mais potente e com maior cobertura, e fazer uma política mais coordenada da área social como um todo. Eu preciso investir na infraestrutura social desse país, desde a infraestrutura física, saneamento, água e esgoto, até a condição da oferta de serviços articulados, da política de educação, da política de saúde. A gente pode discutir isso um pouco, mas precisa dos dois movimentos, ela precisa de uma renda universal com maior valor, não é isso? Uma renda básica com maior valor e com maior cobertura, e, simultaneamente, uma coordenação da política social. Isso solicita repensar o Estado e fazer algumas reformas fortes, solicita uma nova estratégia de política pública no campo social, que pode ser que a gente tenha uma forma de lidar com a saída da pandemia com essa referência. Mas essa política pública tem que estar atenta e orientada por reduzir desigualdade, ou seja, tem que estar orientada por equidade, e orientada por uma política social que funciona, ou seja, ela precisa ser coordenada e ela precisa ser eficiente, senão a gente não consegue fazer essa coisa andar. E todos os vetores que a gente tem hoje são de descoordenação, então a gente precisa recentrar isso para coordenar o país, não é preciso, e dar conta de fazer essa coisa integrada. uma renda básica com maior valor e mais cobertura e uma política social integrada. Legal, Ricardo. Zaratini, tem aquela pergunta da Jaqueline, tem o Raniel Machado aqui também, falando que ainda tem aqueles que se enquadram nos critérios pedidos e foi negado. Assim aconteceu aqui em casa com minhas duas filhas e não falam o porquê as duas estão com carteiras em branco e não conseguem cadastrar novamente. Realmente uma sapadeza desse governo. Então, além de tudo, você teve, acho que, 96 milhões que se cadastraram, eu vi esse número, não sei se ele está correto, mas 40 milhões foram negados, tem 20 milhões de análises, enfim, são números gigantescos que mostram o tamanho da crise que a gente está vivendo. Mas, Zaratini, comenta aí essas questões. Sobre o pessoal que está empregado, o pessoal que está registrado em carteira, o governo fez uma medida provisória, que é a número 936, que permite para as empresas reduzirem a jornada e reduzirem o salário na mesma proporção. Então, pode reduzir a jornada em 25%, em 50%, em 70% ou em 100%. E, conforme essa redução, a empresa paga só uma parte do salário. Paga só uma parte do salário. A outra parte, quem vai pagar é o seguro-desemprego, o salário-desemprego. E na mesma proporção. Então, se a pessoa vai receber, vamos supor, 30% da empresa, ela vai receber mais 30% do salário-desemprego a que ela tem direito. Então, isso, o que acontece? Essa mecânica do governo, esse sistema que ele fez, quem ganha até dois salários mínimos, dois mil e poucos reais, vai receber quase que 100%. Quem ganha mais de dois salários mínimos, já começa a perder. Nós vamos votar essa medida provisória, nós estamos lutando lá para votar, o Rodrigo Maia resiste em colocar-se em votação, e nós queremos aumentar para três salários mínimos. Ou seja, até três salários mínimos, as pessoas não perderiam nada. E a partir de três, teria uma redução. Eu estou propondo uma emenda, que até cinco mil reais, quem ganha até cinco mil reais, não seria descontado o imposto de renda. De forma que teria um desconto, mas teria, por outro lado, o benefício da redução do imposto de renda. Isso para a gente garantir. Agora, quando é que vai receber isso? Que foi o que acho que a Jaqueline perguntou. Vai receber quando você receber o salário, você vai também ter que receber essa parcela do seguro-desemprego, porque as empresas, imagino eu, já devem ter comunicado ao governo que elas estão fazendo essas reduções, porque elas resolveram fazer acordos individuais. Esse acordo individual não passa pelo sindicato, eles estão, na verdade, fazendo o que quiser. Tem cinco milhões de pessoas que, teoricamente, já fizeram acordo. Ou seja, vão ter redução de jornada e redução de salário. Então, essas cinco milhões de pessoas, agora, quando receberem, hoje, por exemplo, é dia cinco. Acho que muita gente já recebeu hoje, deveria receber também essa parcela do seguro-desemprego. Vamos ver, a partir desses próximos dias, o que aconteceu. Porque esse foi o primeiro dia de pagamento em que isso aconteceu. Hoje é dia cinco de abril. Geralmente, as empresas pagam até o quinto dia útil. Pode ser que ainda tenha mais alguns dias aí para pagar, né? Porque hoje é terça. Então, eu acredito que tem mais aí dois dias úteis para ser pago. Então, dia sete de abril é quando nós vamos ter certeza do que efetivamente aconteceu para aquelas pessoas que têm registro em carteira pela CLT. Os funcionários públicos estão fora disso, certo? Estou falando só da CLT, tá? Legal, Zaratinho. O Mauri está colocando aqui o seguinte. Necessário dizer que não existe quarentena sem a infraestrutura econômica e social. A gente precisa dar o suporte para as famílias não irem para o desespero e terem que ir atrás de... conseguir alguma renda de alguma forma em função do desespero, né? A gente também tem aqui uma contribuição a Lucimar. Nem se pode falar que não há quem saiba fazer. Os ministérios todos que operam o Bolsa Família têm profissionais capacitados em tecnologias que permitiriam fazer numa escala muito maior e com mais eficiência. Essa discussão sobre evitar golpes que já fez o programa ser muito reduzido é um discurso político de morte. O governo insiste nisso, mesmo com o caos de uma pandemia. É uma insistência no erro, na maldade. Enfim, Ricardo. Esse tema a gente já tratou, mas sempre é bom colocar que existia outro caminho, outras possibilidades desse recurso chegar na mão do povo com muito mais eficiência e agilidade. É, sem dúvida. Acho que não quer demais repetir isso. Ou seja, tem instrumentos, né? Que é muito importante. Tem o cadastro para viabilizar isso. Tem, como ela... Eu não gravei o nome dela, desculpa, Lúcia? Lúcia Martins. Lúcia Martins. Que a Lúcia Martins tem funcionários públicos no governo federal, no governo estadual, no governo municipais, etc. Muito capacitados e que têm prática tanto na agenda específica de transferência de renda, mas como o seu complemento na política de assistência social. Ou seja, a gente tem atores para fazer isso. Tem instituições, isso aí, a primeira fala tua e do Zaratini, né? Os outros bancos públicos, os outros óculos. Não falta infraestrutura para viabilizar a agilidade. Poderia ser que faltasse, teríamos um enorme problema adicional, mas no Brasil não falta. Então, no mínimo, é um desperdício, provavelmente muita incompetência e possivelmente uma certa má-fé na condição disso. Não há... Isso é importante, porque às vezes se veste de técnica algo que é falta de visão e de competência associada. Temos vários problemas para enfrentar no Brasil. E sobre a pandemia, gestão de crise é algo muito difícil. A gente tem que estar atento, sintonizado com as coisas que estão emergindo e tal. Entender muito bem, por exemplo, o que é o perfil da pobreza que vai se dar a partir dos trabalhadores autônomos que entram em situação de pobreza. O que vai acontecer com as famílias que têm crianças e jovens nas escolas? E a principal renda pode ser de pessoas que venham à fatalidade. A gente vai ter, pega no Nordeste, o peso de famílias em que a renda principal é a aposentadoria de um idoso, inclusive com crianças ainda na escola. Como é que você vai lidar? Então, a gente tem muitos desafios extremamente complexos que requerem uma estratégia, o Zaratini deve estar discutindo isso em várias frentes. Agora, especificamente, uma vez aprovada transferência emergencial no valor de R$ 600, não colocar essa máquina em marcha rapidamente e com eficiência é não só desastroso, mas é incompreensível. E até hoje, né? A gente segue vendo as filas acontecendo, criando mais, obviamente, momentos para o contágio do vírus. Então, você não só não está pagando rápido, como está criando situações de vida das pessoas comprometidas, porque elas não precisavam estar, elas podiam estar à distância de dois metros, cada um com várias frentes ao mesmo tempo, no mesmo bairro. E, óbvio, você podia ter situações completamente excepcionais. Podia. Mas, tal qual a gente já resolveu lá atrás, o correio marítimo para chegar em populações ribeirinhas, você podia ter estruturas móveis para algumas situações muito específicas. Você podia. Com segurança, para causa do dinheiro e tal. Mas, como o Zé, você lembrou, você tem lotéricas espalhadas pelo Brasil inteiro, a lotérica faz o apoio do Bolsa Família. Você podia estar... Então, tem várias estruturas que estão aí montadas, que deveriam estar em marcha, e o mais perturbador é que já se passaram semanas, duas semanas da prática, e ainda continua com o mesmo erro. É mais inconcebível. Fora os bancos privados, porque, às vezes, a pessoa não tem conta na Caixa, mas tem conta no Itaú, no Bradesco. Aí, a pessoa não pode receber naquela conta, tem que receber numa conta virtual, uma conta que não dá talão de cheque, que não dá cartão. O cara fica louco. Como é que eu tenho uma conta que não tem talão de cheque e não tem cartão? O que eu faço? Aí, o cara tem que ir lá sacar. É um negócio, assim, e inventar um aplicativo, o tal do Caixa Tem, que ninguém consegue fazer funcionar. É a coisa mais difícil do mundo. Então, realmente, é para torturar o povo brasileiro. Realmente, o Bolsonaro é um torturador. Torturador. Não tem outra palavra, viu? Ricardo, vou abusar de você um pouquinho. Tem uma pergunta aqui do Tega Francis Carlos. O número é gigantesco dos não aprovados, rejeitados, enfim. Mas alguém tem noção da quantidade dos cidadãos invisíveis? Sei que é a pergunta aberta, vaga, mas, enfim, é importante. Ótimo, ótimo. Olha, existe situações de extrema vulnerabilidade ainda não mapeadas, e eu acho que a pandemia colocou uma luz sobre essa situação, tá? A gente está falando, e aí é importante aqui, talvez, destacar o papel muito relevante que organizações da sociedade civil, com alta proximidade em territórios vulneráveis, está tendo para lidar com isso, certo? Então, Donato, eu estou falando de população de rua dentro de favelas, que a gente poucas vezes faz efetivamente, a população de rua dentro de favelas é uma situação de hiper-vulnerabilidade, a gente está falando de populações de drogaditos, totalmente abandonados. A gente não pode esquecer, só para pegar um pedaço que a gente esquece da vulnerabilidade, que a população prisional do Brasil conhece adensamento das prisões e o vírus, tá certo? Então, a gente tem ainda, só para, eu não sei se era nessa direção que estava perguntando, a gente tem ainda uma camada com baixa visibilidade para a política pública. Então, mas reconhecendo isso, há outra coisa que a gente não devia esquecer, tá certo? A gente tem hoje, diferente do que há 20 anos atrás, uma visibilidade bastante razoável das situações de vulnerabilidade. O que a gente não tem? essas situações muito extremas, urbanas e também ribeirinhas, rurais, e a gente não tem, e devia estar em movimento agora, o Zaratini podia encaminhar a discussão, o mapeamento da nova pobreza que está surgindo com essa situação específica da pandemia. Então, é óbvio que pessoas que tinham trabalhos consistentes, dignos, mas que dependiam enormemente do fluxo de caixa, se não diários, semanal, e muitos, inclusive, diários, mas quando você interrompe, entra, e não tem poupança, não tem reserva, quando você interrompe esse processo, elas entram em situação de pobreza, e a questão não é fazer a falsa discussão, a divergência entre saúde e economia, essa oposição é completamente falsa. a questão é como é que a gente garante a preservação da vida, aumentar as políticas sanitárias, as políticas de saúde, e já desenhar instrumentos para essa população, e volta a pensar, essa também não está visível, esses novos pobres não estão visíveis, então a gente precisa mapear rapidamente e criar condições de endereçar, e vai ter, o país vai ter que fazer uma passagem, atravessir ao longo da pandemia é fundamental, precisa de muita responsabilidade pública sobre isso, uma agenda de responsabilidade social sobre isso, como é que você faz a transição, porque a depender, Donato, Zaratini, todo mundo, se a transição ao longo da pandemia for mal feita, a saída da pandemia será em situações muito desesperadoras para alguns, para muitos, a gente, então, não é um problema só de pensar no futuro, o futuro próximo será totalmente condicionado pela forma como que nós viemos a conduzir essa travesseira, a condição tem que estar atenta à variável de equidade, à variável de solidariedade, ela tem que estar atenta a isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer isso, ela tem que estar atenta à capacidade de você ser eficiente com a política, a gente sabe isso, uma boa política social precisa ser eficiente, é a mesma coisa, só para a gente não esquecer, e só lembrar do passado mais distante, a hiperinflação punia os mais pobres, certo? Falta de política coordenada, falta de foco na política social, punem aqueles que vão ser mais afetados pela travessia dessa pandemia, então a gente precisa fazer essa travessia bem feita, e aí a pergunta, visibilizar mais ainda aquela extrema pobreza que está desconsiderada, e visibilizar essa nova pobreza, e ter uma estratégia coordenada, eficiente, integrada entre os níveis de governo, integrada entre os setores, para lidar com essa saída da travessia, nesse para poder, porque senão a gente pode ter uma situação hoje inimaginável, para além da tragédia das vidas humanas, que a gente nunca pode tirar isso da referência, uma desconfiguração do arranjo econômico-produtivo, que se não tiver atenção numa política pública integrada, em que a política econômica, a política social, caminhem ombradas lado a lado, a gente pode ficar numa situação muito dramática, muito dramática. Obrigado, Ricardo. Bom, como a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa live e pelo nosso horário, eu queria aproveitar e passar uma pergunta para o Zaratini, e respondendo essa pergunta, ele já também coloca suas impressões finais aí, é uma pergunta do Araújo Marildo, excelentíssimos parlamentares, do que é preciso que o Partido dos Trabalhadores se une aos partidos de esquerda e peça o impeachment do Bozo? Essa questão que é recorrente nas nossas lives e é bom que o Zaratini coloque aqui a posição. A gente está unido aos outros partidos de esquerda, viu, Araújo? Estamos trabalhando nessa questão do impeachment, mas nós temos uma visão de que quem tem que pedir o impeachment é a sociedade, né? E aí, você sabe, tem a Associação Brasileira de Imprensa, tem a Ordem dos Advogados do Brasil, tem a CNBB da Igreja Católica, tem várias entidades que estão elaborando um pedido de impeachment com mais peso e representação da sociedade. Então, a gente está esperando que elas apresentem esse pedido e a gente quer priorizar esse pedido, porque a gente acha que vai encorpar mais. A gente tem que fazer uma coisa bem feita, não vamos fazer um pedido de impeachment porque a gente corre que tem que apresentar uma coisa, nós temos que apresentar um efetivamente para ter apoio na sociedade, para ter apoio das entidades, para ter apoio dos partidos e, evidentemente, para ter apoio dos deputados para a gente efetivamente afastar o Bolsonaro. E tem uma segunda questão, que é, tirando o Bolsonaro, vai entrar o Mourão? Nós não queremos que entre o Mourão, nós queremos que sejam convocadas as novas eleições. Então, nós também precisamos aprovar uma emenda constitucional que diga, que já está tramitando essa emenda, que diga que, não completando o mandato do presidente, você chama novas eleições. Então, no caso de morte, no caso de doença ou no caso de impeachment, você convoca novas eleições e o povo decide quem vai governar. Porque, no nosso modo de ver, o vice, ele não é um substituto permanente do presidente, ele é um substituto eventual. Então, se o presidente vai viajar, o vice assume. Se o presidente ficar doente, com uma doença temporária, fez uma operação, precisa se recuperar, o vice assume. Mas não assume o mandato inteiro. Então, nós temos que discutir essa questão. Nós precisamos, efetivamente, aprovar uma emenda que permita a eleição direta de quem vai ser o presidente, no caso da saída do atual presidente, que é o Bolsonaro. Então, eu queria agradecer a participação. Só fazer uma pergunta para o Donato. O Donato não está falando. Mas ele aprovou o projeto que permite à prefeitura requisitar os leitos particulares, dos hospitais particulares. Está um monte de gente dizendo que é o pai da criança e o pai da criança não fala, que é o Donato. Então, eu vou pedir para ele explicar esse projeto que virou lei, né, Donato? Parece que virou lei. Virou lei. Eu vou até ler aqui a mensagem da Claudete. Eu ia falar disso no final, mas a conversa está boa com o tema que vocês estão tratando. Mas a Claudete coloca aqui, parabéns, Donato, pela lei que garante leitos de UTI na rede privada para quem não tenha convênio e a prefeitura não puder atender. Importante divulgar no meio de tantos desatentos uma notícia boa. Nós aprovamos na semana passada e foi sancionada na sexta-feira uma lei que permite que a prefeitura requisite leitos privados. Ou seja, na hora que chegar o momento que não tiver leito público, principalmente UTIs, né, que com os hospitais de campanha leito mais ou menos está equacionado. O grande problema são as UTIs. Você possa requisitar a UTI da rede privada. Existe muito, muito, existe uma ociosidade importante na rede privada, até porque a, o coronavírus chegou pela classe média e em primeiro momento lotou os, os hospitais particulares, mas agora ele chegou na periferia e a classe média teve mais condição econômica de informação e o que for de se isolar, de fazer isolamento social. Então, caiu a ocupação dos hospitais particulares enquanto a ocupação dos hospitais públicos está chegando no limite. E não é justo que uma pessoa que é usuária do SUS, que vá num hospital público e chegue lá e não tem a UTI, ela precisa de UTI e tem uma UTI de um hospital privado vago e essa pessoa não possa usar, ela está tendo uma sentença de morte, isso a gente não pode deixar, a vida está acima dos interesses de lucro da rede privada. Evidente que essa vaga vai ser remunerada, não do jeito que eles querem, vai ser estabelecido um padrão, mas a Prefeitura de São Paulo, inclusive, com a sanção da lei já está procurando e hoje mesmo tem a notícia já de uma expectativa de alugar 800 leitos da rede privada, para você ter uma ideia, um hospital grande em São Paulo tem 200, 250 leitos, né, e você fala em 800 leitos de UTI, né, então é como se fossem 10 hospitais colocados à disposição da população para que a gente não tenha que passar por isso, de ter que escolher quem vai ter acesso à UTI ou não, que já está acontecendo em Manaus e em outras cidades do país. Então, a gente fica contente de ter conseguido aprovar na Câmara do Prefeito ter sancionado e ela já está em andamento funcionando a lei. Mas eu queria pedir para o Ricardo fazer suas considerações finais, agradecer muito sua presença, sua participação e sua contribuição para o debate e, enfim, colocar para você se posicionar aí, né, diante dos comentários, diante do debate que foi feito, sua mensagem final aí para quem nos acompanha até agora. Donato, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, estar podendo conversar e a gente lidar com a situação, pelo menos para tentar encontrar caminhos. Primeiro, eu não sabia, parabéns aí pelo teu projeto, é fundamental. Tem aquele elemento que a gente estava falando, o sentido de urgência, o sentido de pertinência para fazer uma proposta que fique em pé e é necessária rapidamente. A única coisa que eu só queria sublinhar a importância da gente estar dedicado a enfrentar essa crise humanitária sem precedentes que a gente está vivendo, ou seja, tem que olhar para o futuro, mas tem que ver o presente de forma resolutiva. Acho que tem uma variável muito importante entre nós, que é a possibilidade de colocar a variável de solidariedade na mesa e a gente praticá-la, a solidariedade individual e a solidariedade coletiva. É um elemento fundamental para a política pública ser solidária e, por exemplo, construir, sei lá, um fundo progressivo para financiamento da saída. Não é isso? Que ele seja... Os mais ricos contribuem mais. Então, a gente precisa construir instrumentos de solidariedade para resistir a isso, para ser... Mas tem uma proposta do Donato aí que está sendo votada que é aumentar a tributação dos bancos, dos financeiros, não é, Donato? O Donato está dando certo aí. As propostas dele estão melhor que as... Não é só minha, mas a gente participou de uma CPI que era da sonegação do ISS de instituições financeiras, principalmente do leasing e de outras modalidades que iam para cidades próximas de São Paulo, ISS quase negativo e, na verdade, elas operavam em São Paulo. E, a partir dessa CPI, a gente construiu um consenso e, agora, a gente está fazendo uma proposta, vários vereadores, eu, inclusive, de que a gente possa aumentar o ISS de algumas operações financeiras, porque o lucro dos bancos é brutal e aumentar, pelo menos, durante esse período ou durante um ano, para que se constitua um fundo que permita que a gente tenha políticas sociais da prefeitura nesse período de amparo às famílias vulneráveis, aos pequenos empreendedores, enfim, a toda essa desarticulação da economia que a gente já está vivendo e vai se intensificar. isso deve começar o debate na Câmara amanhã e a gente espera que isso avance e a gente possa impor àqueles que têm muito uma contribuição um pouquinho maior para que a gente possa ter a saída da crise mitigada, minorada do sofrimento que a gente está vivendo. Mas, enfim, Ricardo, vou... Vou retomar aqui. Então, a parte eu acho que é olhar para essa crise humanitária e saber como estaremos enquanto sociedade à altura disso. E aí eu acho que uma dimensão que a gente... Só para a gente concluir essa conversa, minha contribuição aqui, tem uma dimensão que conversa muito com a prática de vocês, eu falo do Donato, do Zaratini, todo mundo que está assistindo, que é a importância de a gente criar, acho, novamente, um campo amplo de aliança política na sociedade brasileira que faça um arco significativo de enfrentamento dessa situação para transformar, para conseguir construir os elementos de oportunidade que existem na saída da pandemia, que volto a um cenário em que a pandemia vai incidir no mundo como um todo, deve piorar várias condições, criar uma crise humanitária muito grave, mas, no caso brasileiro, a depender da forma que a gente conduz a travessia, a gente pode agravar esse processo. Nesse sentido, é vital uma aliança ampla do campo democrático desse país a serviço de construir uma oportunidade no momento da saída. E isso implicará, acho, especificamente a referência de solidariedade com equidade por um lado e, pelo outro, Donato, a gente construir condições objetivas, concretas, materiais, em que a política econômica esteja em relação de equivalência com a política social e a gente construa uma prática e uma narrativa de coesão de um projeto da sociedade brasileira intolerante com a barbárie, que reconheça a gravidade da pandemia e, digo o seguinte, há um caminho de saída para um dinamismo da sociedade brasileira com política econômica e política social integrada que enfrente os custos dessa pandemia, mas crie sinais concretos na política e na política econômica, na política social e na visão ampla de sociedade que nos diga o seguinte, há caminhos a serem trilhados. Esses caminhos solicitam uma visão ampla de transição, uma visão ampla de aliança, uma visão atualizada do que a gente precisa para dizer que, olha, o Brasil pode abrir mão da sua história de um crescimento excludente e colocar o desenvolvimento a serviço da maioria como uma referência de construção do novo arranjo de sociedade. bem, a gente segue outras conversas aí, foi muito bom para vocês aí poder trocar. Vamos ter outras oportunidades, Ricardo, muito obrigado, foi fundamental sua contribuição para o debate, para a gente qualificar o debate, o esforço das nossas lives não é só fazer disputa política, muito pelo contrário, é qualificar o debate e mostrar que existem outras alternativas para os caminhos do país. então queria agradecer a presença de todos, mas antes de me despedir eu queria primeiro dizer amanhã a gente tem a nossa live às 18 horas, na quinta nós teremos um debate dos pré-candidatos a prefeito do PT, vai ser pela internet, é pela fórum mesmo, Zaratini? pela fórum, pelas jornalistas livres e pela nocaute, nocaute, três blogs vão transmitir. Três blogs, então é um pool de blogs aí quinta-feira às 17 horas, né? 17 horas. Então, em razão disso, na quinta-feira o Zaratini vai estar no debate e a gente vai estar assistindo o debate, então nós não vamos fazer a nossa live da quinta e convidamos todos vocês a assistir o debate, a comentar, a contribuir, então na página da fórum, dos jornalistas livres, na página do blog e pelas nossas páginas, naturalmente, pela página do Zaratini e pela minha página. E na sexta-feira nós vamos ter aqui um convidado muito especial que é o professor titular da USP, Paulo Lotufo, que é um grande epidemiologista e vai falar sobre subnotificação, ele tem todo um trabalho de dados mostrando que infelizmente a tragédia é maior, que a gente tem uma subnotificação enorme, inclusive na cidade de São Paulo e a gente não tem a dimensão exata do tamanho do problema que a gente tem na frente. Maio vai ser um mês muito difícil por todas as informações que a gente tem, vai ser um mês muito difícil, por isso a gente pede a todos, quem puder fique em casa, quem tiver que sair use máscara, siga todas as recomendações das autoridades sanitárias, é um cuidando do outro, é a forma da gente vencer esse período terrível da melhor maneira possível, com menos vítimas e podendo reconstruir as nossas vidas e a vida do país logo em seguida. Então, vamos seguir todas essas recomendações, desejar uma boa noite a todos, um grande abraço fraterno e solidário à família do João Carlos Alves, que infelizmente se foi do meio de nós hoje, um grande lutador, nossa solidariedade à sua família, a todos os seus amigos e nossa maior homenagem ao João Carlos é continuar a sua luta por um Brasil mais justo e solidário. Então, boa noite a todos, muito obrigado e amanhã estamos aqui às 18 horas como todos os dias. Grande abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite, abraço, se cuidem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.